Música Uma solenidade na Câmara impulsou os diretores que junto com a nova mesa vão coordenar a gestão da casa nos próximos dois anos. Estiveram presentes o presidente Anselmo Pereira, outros vereadores, além de deputados, lideranças políticas e servidores efetivos e comissionados do Legislativo. Cada um dos diretores assinou a ata com o registro da posse para os seguintes cargos. Júlio César da Silveira Prado, diretor-geral. Diogo Alves da Luz, diretor de comunicação. João Augusto França Neto, diretor administrativo. Aurécio de Oliveira Lobo, diretor financeiro. Aderilton Bezerra dos Santos, diretor de recursos humanos. E Lourival de Moraes Fonseca Júnior, procurador-geral. Na diretoria legislativa foi empossado Rogério Paz. Lourival Júnior, em nome dos diretores. E Geovane Antônio, em nome dos vereadores, destacaram a confiança do trabalho na mesa diretiva. O diretor-geral adiantou ações que espera colocar em prática. É para fazer uma gestão voltada para os 35 vereadores. Corresponder à expectativa do presidente da casa e também dos servidores dessa casa. A gente quer fazer um trabalho de parceria, de relacionamento, de amizade, onde haja muita paz, muita harmonia e produtividade para todos nós. Esse é o nosso desejo. Anselmo Pereira falou sobre o que espera dos novos diretores. Durante a posse, o presidente Anselmo Pereira destacou a marca que pretende imprimir nessa legislatura. E diante dos novos diretores, falou sobre os princípios que pretende cultivar a harmonia e a solidariedade na gestão pública. Nós vamos identificar cada um com o corpo da casa, com os vereadores, com os assessores dos vereadores, com a administração, que é aquela que vive já no sistema definitivo da casa, para que essa harmonia possa trazer uma maneira mais celere de colocar as coisas para funcionarem e, ao mesmo tempo, fazer uma integração. Então, não dá para você ter um corpo onde uma perna vai para uma direita e a outra vai para a esquerda. Então, tem que cortar uma delas. Então, o que nós queremos? Que todos aqui marchem no ritmo só. Qual que é o ritmo que nós queremos impulsionar? Primeiro, de confiabilidade. Segundo, de que todos estejam interagidos no único propósito. E terceiro, de que saibam trazer novidades e resolver problemas. Porque se for para me nomear pessoas, para eu resolver o problema delas, estão dispensados.